Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui nosso painel? Olha o nosso painel aqui, ó. Todo em aço inox. Tá aqui, gente, ele ponteado, já meio pré-definido. Aqui que vocês estão vendo é o suporte que ele vai preso por trás. Mas, gente, assim, até eu não falei, quando a gente conversou a primeira vez, eu não falei pra vocês por que eu queria elaborar todo esse suporte. Eu podia deixar a Fulltech ali em cima, ela tem o engate de tirar ela fora. Mas, gente, é muito desconfortável de parar num lugar e ter que descer com a peça, porque não pode deixar na rua, porque podem levar. Aí, por que eu tô fazendo isso aqui? Eu tô fazendo um jeito de ele ficar seguro e não ter acesso pra tirar ela. Tem como tirar? Tem, em pedaço. Mas tirar ela aproveitável ainda não vai sair daqui, porque ele vai ficar bloqueado. Isso aqui vai ser uma segurança que vai ficar no painel a peça. Claro que a gente não vai largar na rua, no meio da rua e esperar que alguém vá lá e force e arranque fora a injeção, né? A Fulltech. Porque, se vocês pensarem bem, a gente vai num mercado, por exemplo, vai parar num supermercado pra fazer uma comprinha rápida. Vai tirar uma Fulltech e enfiar no bolso, que ela é grandezinha, ela é pequena, mas não é tão pequena assim. É uma coisa que vai ser desconfortável. Se fosse o tamanho de um celular ainda até ia, mas ela é maior que um celular, ela é mais grossa. Ela é maior que o tijolão Motorola antigo aquele. Então, seria muito desconfortável. Então, a ideia é fazê-la mais permanente pro jipe possível. E tá aqui, gente, eu não vou colocar no lugar agora, porque no nosso vídeo hoje, eu vou mostrar pra vocês como eu soldo isso aqui. Em aço inox. Poderia ser em aço carbono também, chapa de ferro, tranquilamente. Alumínio poderia ser também, mas o alumínio é o mais chatinho de soldar. Então, no nosso caso aqui, a gente tá trabalhando com inox, que depois vai ser jateado e pintado. Então, eu vou mostrar pra vocês agora como eu faço pra soldar. Vou dar alguma dica. De repente, quem já tem uma certa vontade de comprar uma solda TIG, já vai, de repente, tirar alguma dúvida. E lembrando, gente, que não é inscrito no canal ainda, se inscreve lá. Ativa o sininho pra não perder os vídeos novos, porque a gente tá fazendo isso aqui pro jipe. Então, o nosso jipe tem chão ainda. Então, vocês acompanham, ativando o sininho. Vai saindo vídeo novo, vocês vão ser notificados e vão assistir o videozinho pronto, editado pela Maitê, com legendas, em vários idiomas. A gente tá caprichando, fazendo com todo carinho os vídeos pra vocês assistirem. E a ideia nossa é cada vez melhorar mais. Então, gente, eu vou mostrar agora como eu faço. Primeiro, eu vou mostrar pra vocês assim, de perto. Vou tirar um pouco de tranteira daqui. Olha só, gente. Se vocês verem, ó, a chapa da frente, a lateral tá fechando ela aqui, ó. A mesma coisa no outro lado, ó. A mesma coisa aqui em cima. O que que eu vou fazer aqui, gente? Vai, por exemplo, adicionar material aqui com a TIG? Eu não vou. Porque ele próximo, assim, em contato, a solda TIG tem uma vantagem de que ela funde o material. Então, eu vou só fundir o material. Se eu conseguir fazer uma solda bem bonitinha, bem caprichadinha, não precisa nem dar acabamento. Mas como eu sou meio, não vou dizer chucro, porque eu soldo a tempo, mas só que eu não me dedico 100% a solda. Quem se dedica 100% a solda TIG faz uma solda de pendurar na parede, assim. Fica uma solda muito bonita. Uma solda parece que é desenhada. Não é meu caso, gente. Porque eu trabalho um pouco na TIG, um pouco na MIG, um pouco no torno. Eu me viro aqui de tudo que é jeito e eu não consigo me dedicar 100% a uma coisa só. Se eu ficar uma semana soldando com a TIG, eu consigo melhorar um pouquinho mais, perfeiçoar um pouco. Mas eu vou mostrar para vocês como eu faço. A minha máquina de solda, eu acho que alguma vez eu já mostrei para vocês. A minha máquina de solda é tanto para alumínio quanto para aço inox. Mas digamos que vocês não querem uma solda para alumínio. Então, vocês vão comprar uma solda DC. Uma inversora DC, TIG. Ela solda tanto o TIG no processo TIG como o eletrodo. Tanto que aqui tem, ó. Solda eletrodo. Essa aqui é uma Balmer, mas tem muitas marcas no mercado aí. Então, aqui vocês soldando no processo DC, que vai ser corrente contínua, vocês vão ter essa solda que eu vou fazer hoje aqui. Indiferente da marca da máquina. Aqui eu estou usando 45 amperes. Não vamos entrar em detalhes de limpeza com gás, acionamento de gás antes da solda, do arco. Isso aí é outro detalhe. Que é outro tipo de parâmetro da máquina. Mas a grosso modo, está ali 45 amperes. E eu vou soldar agora para vocês. Vamos ver se eu consigo caprichar aqui para ficar uma solda bonita. Sim, para dizer sim. Esse aqui é uma solda bem pra caramba. Vai ficar uma solda maravilhosa. Vamos ver se fica. Gente, ó. Uma coisa, ó. Para a solda ficar melhor, digamos, para a gente conseguir caprichar mais um pouco, tem que apoiar a mão. Tem que apoiar a mão na chapa. Então vai esquentar. Então é obrigado a usar a luva. Não tem. Ainda mais a solda TIG, que ela é muito sensível. E a gente não pode encostar o eletrodo do tungstênio ali. Vou achar uma posição, assim, melhor para conseguir a soldar. Que eu acho que eu não vou conseguir aqui. Deixa eu ver. Ó. Aqui vai melhor. Mais ou menos aqui. Ó, gente. O eletrodo do tungstênio que está aqui dentro, ó. Vocês estão vendo que ele está bem afiadinho. Como é que eu afio ele? Eu pego ele, por exemplo, ó. O eletrodo do tungstênio. Eu vou no rebolo do esmeril. O rebolo do esmeril está aqui, ó. E eu venho com ele assim no rebolo. Ó, vou apontando ele, ó. Como fosse um lápis. Para baixo, sim. Tem como ser de lado? Tem. Mas por incrível que pareça, gente, eu notei que para baixo, como o risco fica contínuo, parece que ele flui melhor o argônio, o gás. Posso estar certo, posso estar errado, não sei. Mas eu notei que funciona melhor assim. Parece que fica mais limpo a solda. E o tungstênio também se mantém mais limpo. Então eu faço assim. Bem afiadinho, bem apontado. Ao contrário do alumínio, o alumínio é mais arredondado. E aí fica 10. Eu tenho aqui outra coisa, gente. Eu tenho a possibilidade de ativar a solda por aqui. Ó. Tanto faz aqui quanto aqui. Dá no mesmo. E eu tenho esse pedal aqui embaixo. Que aí eu consigo ficar com as duas mãos livres. E aí eu consigo manipular melhor. Precisa disso aqui? Não. Só tem que usar uma luva um pouco mais sensível. Porque essa aqui é meio ruimzinha assim de apertar. O dedo não mexe muito. Porque essa luva aqui, ela é bem grossa. Ela é pra alta temperatura. Deixa eu ver se a Maite vira por dentro aqui a luva pra mostrar. Ela tem uma lã. Ela é um calor imenso. Claro, agora ela tá sujinha, né? Mas ela já foi limpa uma vez quando era nova. Agora aqui eu vou achar a feição e vou começar a soldar. Olha só, gente. Comecei o primeiro cordãozinho aqui, ó. Vocês estão vendo que parece que se criou o material, hein? Tem uma fresta. E olha só que rendeu de material. E eu não adicionei material nenhum. E daqui, ó, não sai nada. Quando eu aperto, só sai gás. Não é que nem uma solda mig. Então, isso aqui eu só simplesmente fundi o material. E agora eu tenho que continuar esse cordão e fazer a volta aqui, ó. Vamos fazer isso agora. A gente vem meio que esparramando, assim, mexendo bem devagarinho. Eu vou parar aqui agora que a câmera não vai pegar. Pra mostrar pra vocês. Aqui já ficou diferente a solda, só porque eu peguei diferente a tocha, ó. Mas eu venho aqui, gente, ó. Vou, mal, mal, dando uma mexidinha, assim, ó. Porque ele começa, vamos dizer assim, virar líquido o material. E a gente, correndo pro lado, o próprio gás espalha ele pro lado. Então, aqueceu aqui, aqueceu lá, ele se... É igual chumbo, estanho. A gente dá o calor, assim, pra ele tá molezinho. Ele não vai grudar. Quando ele, pum, esparrama. A mesma coisa. Exatamente igual. Vou achar uma tensão melhor um pouco aqui. Olha só, gente. Só no pegar de um jeito diferente a tocha, já fica diferente a solda. Pra vocês verem como é sensível. Ó, aqui começou de um jeito. Aqui foi de outro. E aqui eu mudei de novo e dei uma sequência. Ó como ela ficou mais líquida, ó. Ficou mais espalhadinha. Ela é bem sensível, gente. Isso aqui é o tipo de coisa que a gente faz. Se a gente não prestou atenção do jeito que deu certo, até na regulagem da máquina, a solda fica diferente. Não é que ela não vai grudar. Não, ela vai grudar. Só que ela fica de um formato diferente. Por isso que é muito... Quem tem habilidade em solda, assim, contínua e faz muita solda, eles pegam uma perícia que é no automático. Ele regula a máquina, pega a tocha na mão, ele já pega na posição certa e arranca soldando. Não importa se é de baixo pra cima, de cima pra baixo, de um lado pro outro, em cima da cabeça, não importa. Solda sempre perfeito. Prática, gente. Não é impossível. Qualquer um pode aprender. É só treinar. Praticar. Tá se criando. Claro, gente. Onde tá mais afastado, às vezes a gente tem que adicionar um pouco de material. A gente vai pegar uma varetinha de inox e vai colocar um pouquinho. É normal. Por exemplo, aqui, ó. Se vocês verem bem aqui no canto, ó. Tá mais afastado. Então, aqui, provavelmente, eu vou ter que adicionar um pouco de material. Ó, vocês estão vendo que tá mais afastadinho um pouco? Provavelmente eu vou ter que colocar um pouquinho de material. Mas aí é pouca coisa. Vou botar um pouco aqui e não vai precisar mais. E, às vezes, a gente consegue dar uma batidinha assim também, ó. Consegue aproximar um pouco. Claro que se fosse uma chapa pra ser polida, jamais a gente podia tá batendo assim, né. Mas já aproximou mais. Pra vocês verem, ó. Eu não coloquei material e ela fechou. Olha aí que bom que ficou. Ficou perfeito. Ficou perfeito, perfeito. Já soldei um lado todo. Agora o outro lado eu vou soldar também. E a gente vai experimentar no lugar. O outro lado eu vou soldar no time-lapse. E vou dar uma esfriada nela aqui e a gente vai botar no lugar aí pra ver como é que ficou. Olha aí, pessoal. Mais ou menos encaixado. Não está certo ainda. Eu vou pegar aqui a câmera da mão da Maitê e vou mostrar pra vocês. Olha só, gente. Eu fiz aqui. Aqui eu dei acabamento. E aqui não tem acabamento. Só pra mostrar pra vocês a diferença. Eu vou dar acabamento particularmente. Porque eu vou pintar depois, né. Então, ele está mais ou menos. Não está nada certo ainda. Porque eu tenho que fixar ele. Ele vai fixo só na parte de baixo aqui do painel. Aqui na parte de cima é a parte do vidro, né. Que é escamoteável pra frente. Então, aqui atrás eu vou fazer uma tampinha pra fechar. Pra quando andar com o vidro abaixado, não ter perigo de entrar nada por trás aqui. Que necessariamente também não é um problema porque a FuelTech é a prova d'água, a CFT 450. Mas mais é pra não entrar barro e sujeira. E aqui está a posição, ó. Pra vocês verem, ó. Olha aí que maravilha, gente. Está bem no meio do meu rosto aqui, ó. Está a minha visão aqui, ó. Pra vocês terem noção. Depois, quando estiver pintadinho, eu vou encaixar aqui a FuelTech e a Iband pra gente ver como vai ficar. Mas vai ficar bem legal, gente. Eu particularmente estou curtindo bastante. Depois pretinho, fixo direitinho, vai ficar um luxo. Então, é isso aí, gente. Vocês viram que o vídeo de hoje foi essa solda aqui, a solda TIG. E já deu pra ter noção como vai ficar no Jeep, né? Claro que depois pintadinho de preto vai ficar bem discreto. Vai ser uma peça conjunta com o painel. Então, vai ficar bem discreto. Aí depois a gente vai ver o que a gente vai fazer com esses furos extras que tem aqui, que tem um monte. Aí a gente vai ver se vai fechar. Eu quero colocar também os botõezinhos direitinho, meio padrãozinho, limpador de para-blisa, farol. Essas coisas assim. Quero botar certinho. E ver como vai ficar. Que eu acho que vai ficar bem legal. Tá bom, gente? Então aí, quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreve lá. Ativa o sininho pra não perder os vídeos novos. Essa saga do Jeep continua. E a gente tem mais coisas pra fazer e tem mais coisas pra inventar também. Aí vocês vão acompanhando aí. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo.